Olá, sou Gladysson Perozini. Quem está aqui comigo é Helenice Perozini. Estamos curtindo um pouco do visual da Praia do Morro. Bonito aqui? Lindo. Lindo? Lindo. Que maravilha! Vou mostrar pra você aqui o entorno, pra você também ficar encantado e quem sabe matar a saudade ou até mesmo despertar a vontade de visitar a cidade de Guarapari. Aqui é a Praia do Morro, considerado o cartão postal da cidade de Guarapari. Já fizemos um passeio aqui ao longo do calçadão. E se você ainda não assistiu o vídeo deste passeio, vou deixar agora aí no card e também o link na descrição do vídeo pra você aproveitar tudinho. E agora, bateu a fome? Bateu. Agora é a melhor hora do passeio. A melhor hora do passeio. E você gosta de quê? Comida. Comida? O seu lanche preferido aqui? Açaí. Açaí? É. Gente, ela acertou o meu também, porque eu também gosto muito de açaí. Faz uma coisa? Nos acompanhe. Então, aqui na Praia do Morro, você encontra diversos estabelecimentos comerciais que vendem açaí. Açaí é uma maravilha e recupera energia depois de um passeio pelo calçadão. Esse aqui é o meu açaí preferido. E vou procurar agora um lugar pra nos aconchegar. Tá bom aqui, não tá? Tá bom. Só que tá faltando alguma coisa. O açaí. Tá faltando o açaí. Faltamos já já. O açaí chegou. Olha que maravilha. Olha aqui, olha. Chegar pertinho aqui. Tá sentindo o sabor? Tá sentindo? Ah, é. Não tem como você provar. Olha, esse aqui é um açaí de 700ml. Na verdade, cada um desses aqui, 700ml, está no valor de 15 reais, não é isso? Isso. 15 reais. Mas nós acrescentamos aqui, olha, uma dosezinha de Nutella. A dose aí de Nutella pra acrescentar, 2 reais, não é isso? Uhum. Ó, 200. Então, no total, ficou em 17 reais, esses 700ml de açaí com Nutella. Ó. Agora, vamos, né, aproveitar essa maravilha, hein? Fica aí acompanhando. Fica aí, hein? Não saia. Claro que agora, desfrutar um pouco. Granola, amendoim, Nutella, com a cobertura de chocolate. Hum, gostoso? Muito bom, maravilhoso. Sabe, depois de uma caminhada na praia, pegar um solzinho gostoso, que agora tá difícil, né, esse tempo, o inverno, qualquer solzinho que dá, estamos buscando um sol. Verdade. Abre a boca. Vai, aproveita. Muito bom. 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 Delícia. Gente, eu fiz um buraquinho aqui, ó. É tanto complemento, o açaí fica aqui, no fundo. O complemento aqui é caprichado, ó. Lá no fundo, quer dizer, no fundo não, ele tá logo aqui. Eu que já comi tudo e fiz um buraco. Então, eu quero saber se você já experimentou uma açaí aqui, contemplando a orla da Praia do Morro. Claro, desculpa, covardia. Eu não mostrei o visual pra você. Olha o cenário. Tá aqui, contemplando esse mar incrível. Aqui o local em que compramos o açaí. Ao entorno. Que bonito. Muito bom mesmo. E aí, você gosta de açaí? Quando você faz uma caminhada, passeio aqui na Praia do Morro ou em qualquer lugar de Guarapari, o que você gosta de comer, hein? Algum doce, algum salgado? Deixa aí nos comentários, tá bom? Mas nós vamos terminar, fazer o sacrifício, né? De terminar com 700 ml de açaí, cada um. Será que vai conseguir? Eu vou conseguir. Ela vai tentar e eu vou conseguir. Se ela não conseguir, eu colaboro. Tá bom? Eu colaboro. Então, o conteúdo de hoje fica por aqui. Mas, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra você ser informado dos novos conteúdos. Deixe o seu like e, claro, o seu comentário. Ah, é? O like. Deixe o seu like. Porque aí você diz pro YouTube que o conteúdo é legal e deve ser recomendado pra mais pessoas. E... Tchau, tchau, hein? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto